Caramba velho Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será de polícia rodoviária Com a moto da polícia rodoviária, beleza galera? Skin aí do Tenente Almeida XT aí do Turugo Eu só pintei ali os detalhezinhos ali Pra ficar da cor da polícia rodoviária E antes de começar o vídeo, vamos mandando uns salvos já logo no começo, beleza galera? Então o primeiro salve vai pro Leandro 60-07-50 O Klebe Gaglianone Igor Rocha Soldado Ferreira Leonardo Italiano Vitor Silva Lucas Gabriel Elisângela Tavares Deixa eu fechar o rádio aqui Beleza, fechei o rádio João Vitor de Jesus Soldado Ferreira Tiago Silva WQWQ Anonymous Lagima Souza Lagima Souza, né? Anderson Cordeiro Wendel da Oliveira Rodrigues José Marinho José Marinho Ian Vigano Welton Lucas Filho do Tinex Kelvin Plays Kaique Ferreira Kaique Ferreira Ramon Silva Fernando do Cod Aqui é Thaís Krabs Gameplays Davi Mello Daniel Silva Rigo Rigo Fenix Gamer Canal do Pedro Gamer Canal da Favela Francesco 43 Cirilo Cardoso Salles Guiguinho Gustavo Mesc GTA Mod Policial Meu mano Bruno Aí Grande parceiro Carlos Eduardo Corrêa Luciano João Leal Rafael André Capitão Nascimento E Mateus Freitas Então esses foram os salvos Beleza, galera? E sem mais delongas Vamos iniciar nosso patrulhamento Vamos lá Vamos lá então, galera Patrulhamento rodoviário com moto Vamos cair pra esse lado aqui Ó Eita, pega, hein XTzona da polícia rodoviária Tá tinindo Primeira pessoa Um pouquinho Galera, falando em primeira pessoa Não precisa de mimimi, véi Quando eu fazer vídeo só em primeira pessoa Lancei o vídeo da BRF E a galera fez maior que o mútuo, mano É, tipo assim É um vídeo que sai Raramente sai vídeo em primeira pessoa E quando sai Fica muito mimimi, véi Não precisa disso não, galera É, vamos ser mais adulto aí, né? Não saiu hoje Em terceira pessoa O próximo sai Então um pouquinho de paciência, né? É, o canal aí São quase 20 mil pessoas Tenho que agradar a todos, galera Não é um ou outro, não Beleza? X, esse carro aí tá Ver aqui se eu consigo checar a placa Vamos ver se tem algo melhor Se tiver, nós já mandamos encostar Desce todo mundo Pedindo a documentação dela É, vamos checar aqui Melissa Melissa Gilmore Gilmore É, licença suspensa Beleza, guarda um pouquinho Eita, pra que eu tô correndo? Deixa eu tirar a arma aqui Vou pedir a licença O nome dela, né? Angelina Isso, Angelina Nossa, é o nome da mulher O Enquis O dela tá tudo certo Bom, galera Aqui nós vamos tomar um procedimento E felizmente as duas vão voltar a pé Porque essa moça tá com Licença vencida Então nós vamos aplicar uma multa pra ela E o veículo vai ser guinchado também Ó Não, vou Vou Guinchar o veículo, não Ah, não Vai ter que guinchar Cadê o pneu do veículo A senhora aguarda Seu carro tá sem Sem pneu Não pode estar circulando Deixa eu vir nessa Deixa eu liberar o trânsito aqui rapidinho Só pro guincho eu vim Rebacetando no guincho aí Beleza Super Eita Então já liberei aqui Será que eu abordei o carro? Tá Beleza Liberei todo mundo Vamos ver Tá liberada Vamos, fia Bom Pega aí O que elas vão fazer Eu não sei Só sei que eu tô Já reboquei um veículo Galera Eu vou tirar essa neblina Que eu não gosto de neblina no GTA V Não Não curto nada de neblina Tô ouvindo barulho de bicho Se ele vai dar uma parada aqui Tá, senhor Tudo bem? Veículo do senhor Certo Alexander Alexander Bull Cada nome louco CLSPD Tá meio zoado Deixa eu ver Aí liberei o cara Deixa eu colocar em primeira pessoa Checar esse emplacamento Aqui Segundo Terceiro Fox Eco Negativo Quinto Negativo Terceiro Não sei se vai errar de A Por causa Que eu não tô abordando ninguém Acho que o único jeito aqui Pra mim conseguir Vai ser assim É, do jeito ou de outro Não é checo Veículo No GTA IV Fica bugado as mães No GTA V Também Essa não tá Segurado o carro Bom Não tá rodando Não é O rapaz ali Tinha falado que não era dele Só tava tirando uma foto Eu vou entrar aqui Tem bastante Pedestre E vou sair lá na frente Que eu saí lá na Na rua Na rodovia Dá uma olhada aqui Bastante transiúntia Vou até aqui na frente Olha Eita Fez um barulho ali Descer aqui Catrulhamento rodoviário Mas isso daqui Como é Na beira da rodovia Não custa nada Eu vim aqui Dar uma checada Bastante Pessoas Caminham por esse local Então eu já tô fazendo Uma segurança Aqui Eu subo por ali É Aqui eu acho Vai ser difícil Ter alguém Pra quem For fazer mimimi Falando que não faz isso Um dia eu trombei Uma viatura Da polícia rodoviária É De rua de terra Estrada de terra Beleza Aqui tá de boa Vamos voltar lá pra cima Provavelmente vai ser por aqui Bom Vamos ficar aqui Dar um X Aqui nesse local O carrinho passou rápido Mas aqui é uma via rápida Bom Vamos aguardar ocorrências Bom galera Recebendo uma ocorrência Eu acho que eu já vi Esse tipo de ocorrência Vamos ver onde que é Bom Vamos Vamos ter que deslocar Bastante O policiamento rodoviário É assim mesmo Sempre quando Caia em lugares longe Vamos deslocar lá E ver o que que é A última vez que eu aceito Esse QRU O LSPD crashou Eita E a turinha ali Parada de buenas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ó Tamo chegando Já No QTH 4KM Rapidão 4KM A gente faz rapidão Aqui Fimotinha CGG Ó No grau Vamo lá Vamo lá Motinha Chegamos Acidente Aí Já tem Uma viatura Ali O policial O policial da Rokan Aqui Vem aqui Ó Ambulancia Ambulancia Aqui do Turu Tem gente Não Conversar com o PM Ali Será que Nós falamos Com ele Acho que Não Acho que Não Bom Vamo lá Na marca Verde Pra ver O que Que tem Lá Acho que Na marca Verde Deve Estar O veículo Que colidiu Ou Que ocasionou A colisão Que coisa não é Da end Aqui Porque Prefiro evitar Um crashamento Desse LSPD Cortar Aqui Mesmo Vem Vê É Ah Eu tenho que parar o trânsito Reduzir Mas eu não sei como faz isso Não Não é assim É Eu sei que eu tenho que Galera Pegar aqui E Reduzir Reduzir a velocidade Do Da via Deixa eu ver aqui Se tem Nesses F Tem alguma coisa Mas eu acho que não Deve ter algum medo Pra mim Pra mim Reduzir Essa velocidade 10 10 1 Lincoln 18 Is 10 8 10 4 1 Lincoln 18 Is 10 8 É Não é aqui É galera Aqui eu não sei mesmo É Finalizar Esse QRU Vamos 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 retomar ai Opa Teve um assassinato aqui na frente Vamos deslocar ali Larguei o QRU ali quieto Responde Code 2 Depois Depois eu vou ver como que eu abro o menuzinho do taco Taco Caldotes Deixa eu tirar essa minha arma aqui A pistola normal Eita Pegar O cara ta Ixi Caramba Agora ferrou Teu maluco Tô sem visual Nenhum do cara Tentar subir aqui Meu Cadê o maluco Ah ta aqui Vamos prender ele Aumento aqui Peguei Pular daqui com ele Eita pega Ai 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 O cara tava mirando E atirando em alguém No meio da Da via Deixa eu só Bom tem um acidente de trânsito A viatura já ta vindo aqui A rodoviária E eu vou deslocar lá Vamos lá pra gente não perder tempo Já perdeu muito tempo nesse vídeo 2km Um acidente de trânsito Vamos lá Agora eu queria ali Reduzir Colocar o limite de velocidade Certinho Daquela faixa pra lá Seria 10 milhas por hora Eu entendi Como funciona Só não sei abrir o Menuzinho Pra mim Fazer o esquema Mas é o foco que nós aprende né Coisa que nós não usa muito Lembrando galera Não esquece que tá deixando seu like Já no vídeo Tamo quase chegando a 20 mil inscritos Nossa Essa idêntica é uma ambulância Parar a moto aqui Oxi Que xiga foi isso Isso explodiu tudo ali Opa Escapou Deixa eu ver se no mapa tem alguma coisa Não 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 tem nada Vou chamar uma ambulância aqui pra ele né Aqui no Chamei uma ambulância aqui pra ele galera Eita essa neblina Ah já tá aqui a ambulância Outra ambulância Ah beleza Já vamos socorrer Eu acho que eu vou ter que chamar um guincho né Tem que chamar um guincho pra essa ambulância aqui Nós estamos adiantando aqui pra eles Cadê o guincho O guincho tá vindo por onde Deixa eu puxar essa ambulância aqui pra eles Deixa ela meia no jeito Deixa ela meia no jeito Deixa aqui Desliga essa sirene Ok nós vamos liberar o trânsito Você vai fluir tudo Enquanto Eita Parou Segue aí E aqui não vai finalizar a ocorrência não E aí Não consigo forçar a chamada Não consigo Finalizar Cadê o guincho também Ainda estou catando Documento do mato aqui Só sei Ah tem um cara lá dentro Como que eu não vi isso Ai parou aqui Vou fechar a via Vou fechar a via Vai ter que tirar o corpo daqui de dentro Alguém está aqui Tiraram Vamos ver se o guincho vai pegar aqui a ambulância Ai 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 Finalizou a ocorrência Serviço É eu acho que finalizou Só falta mesmo o guincho Só falta mesmo o guincho Mas está osso para o guincho vir Nem vai vir Vou chamar outro aqui Acho que é só o que falta mesmo Cara Se eu spawno fora Olha lá Onde spawnou o guincho Nossa cara Tudo isso faz a ocorrência Ei Não falo nada que ser Aqui Aqui não falo mais nada com ninguém Ah vai levar ele para o hospital Espera aí Eu vou trancar da porta E ai Tiozano Vai entrar não E ai Chega galera Agora ferrou isso daqui Cadê o guincho Deixa eu ver Tá vindo lá na PQP Tá vindo o guincho Bom vou dar um corte aqui E aguardar um pouquinho É galera O guincho chegou aqui Pegou lá a ambulância E ele foi embora Já era Aqui eu acho que não tem mais ninguém Vamos ver É Sei lá o que que deu Já cansei de apertar end E essa marca vermelha Vamos ali ó Naquela marca Azul ali Uma marquinha azul no mapa Vamos Milagro que eu não sei o que que é Eu acho que é quem ocasionou o acidente Demorei muito para perceber isso Eu acho Eu acho não né Tenho certeza Vamos lá Passar a marcação verde É milhão Tá Aí ó Beleza aqui E aí Não fala nada Vamos ver o carro aqui ó Tá aqui a frente toda detonada Vamos chamar o guincho Já meter em cima do guincho Esse carro aqui Ai 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 Eu não de spawn novo Que custo spawnar aqui Aqui você esquece Já era Pode chamar outro Que esse daqui já era Porque ele guincho Ele já não vem mais Vai spawnar outro Aí ó Tem que ser assim Olha lá o outro Onde está ele lá Calma aí Calma aí Calma aí Calma Muita calma nessa hora O senhorzinho aqui Como que ele vai fazer Prender ele Não tem o que fazer com o cara Vai ser da ocorrência Lá mesmo Giuseppe Deixar uma viatura aqui Beleza Onde está o pequeno cocaína Ao redor Roger É Deu positivo com cocaína O teste nele Bom vamos retomar aqui E agora a outra ocorrência É Todas ocorrências aqui Já deu já Galera teve mais um acidente Bem aqui na frente Deixa eu ver Onde que foi Ali Mais um acidente Nossa Outra Outra minivan Mano Esses acidentes aqui É foda Deixa eu ver se tem Alguém dentro Tem gente dentro O cara não quer nem Tem ninguém Pra conversar aqui Vé É Não tem ninguém Vou chamar o guincho Mais uma vez O guincho Esse vídeo Quem mais trabalhou Foi eu e o guincho Deixa eu ver aqui No minivan Baylor Acho que ela está passando Informação pra nós Lembra Três números Da placa Um Oito Sete Não é nada Opa Vamos ver Vamos ficar no QAP Aqui Opa Opa Nossa Todos os veículos Tudo bem 187 Estão jogando Deixa eu ver se não está perto demais É Vamos lá Vamos lá Galera Última QRU Última QRU Do nosso plantão Nossa Está aqui ainda Esse negócio Que merda Ia fazendo Dizendo que no GTA V Se empina a moto Ela anda mais rápido Se empina a moto Vamos ver aqui Nossa Essa cara Está toda hora Tendo uma explosão Louca Vermelho Vermelho É esse? 187 É 187 Checar aqui Marca de batida Não 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 é essa Não Opa Tem ninguém perto Deram Deve ser esse não Deixa eu chamar o guincho aqui Veículo roubado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ali Aqui tem outro veículo ali Vamos ver Esse aqui Esse aqui Tá o cara Que foi abandonado Aqui As preas É um Baylor Um ponto Lógico que não vai ser esse É É É É É É Vamos aguardar Para ver o que o Copom É erradia Nada consta Vamos lá Olha galera Só resta um E eu Nos Eita Aqui Olha É esse mesmo Baylor é ele mesmo Ah Se evadiu da polícia Todo blindado Ninguém pra cá não Achamos nosso carro Caramba 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 o carro todo blindado Velho Fazer uma incursão aqui Tira Tira Caramba velho Fala da mãe, vamo chamar apoio. Atenção em todas as unidades, nós temos um 1099 em Paleto Bay. Sr. David Schoel, 12, compreendido. Tiro das costas. Não deu, véi. E eu chamei apoio, hein galera. Nossa, véi. Bom, então galera, infelizmente aí, perdemos essa, né? É, levamos um tiro ali, eu acho que foi bem aqui, ó. Deixa eu ver, foi aqui. Foi aqui mesmo. Olha lá o cara caído. Olha os policiais aí, ó. Chegaram, né? Eita, calma. Demoraram, tô ligando. Opa, mulher armada. Filha da mãe. O senhor chegou também, filho. Bom, galera. Assim, nós vamos finalizando o vídeo, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de tá deixando o like. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Obrigado.